E aí pessoal boa tarde a todos tudo bem eu tô aqui na Avenida São Francisco em Januária Minas Gerais e a Avenida do Caio de Januária E aqui é um dos primeiros casarões de Januária, né, estilo colonial É uma propriedade que tá fechada também, tá muito tempo que tu tá nessa condição, né E aqui na época não tinha esse aterro, né, não tinha esse aterro, não, era aqui, era barranco, né Esse casarão nessa época aqui, ó, não tinha o cais dos anos 1800, 1860, 1880 nessa época Não tinha esse aterro aqui, ó Eles fizeram um aterro, né, que a Avenida São Francisco aqui de Januária Eles fizeram esse aterro aqui, com uma pista dupla E o rio corria bem aqui no meio, onde eu estou Aqui era um barranco, tá vendo esse meio que eu tô mostrando pra vocês? Que era um barranco na cidade Não tinha, né, esse aterro aqui, ó Eles fizeram depois, né, colocaram a terra aqui, aterrado e fizeram Quando fizeram, aumentaram aqui, né Aumentaram e fizeram o cais, né Entendeu? E esse casarão aqui, ele ficava bem perto do barranco, né Então aqui pra mostrar pra vocês Mas o principal, né, o principal assunto que eu vim falar nesse vídeo É pra mostrar pra vocês o contraste arquitetônico das construções, né Como é que o contraste é grande, né Aqui vocês viram o casarão antigo É o estilo clássico, né Arquitetura clássica da época, que é o estilo colonial E do lado vocês estão vendo o modernismo, né Que já é que fizeram um apartamento Uma estrutura nova, né Moderna Contrastando com Com o estilo arquitetônico clássico, né Antigo, né Então é só pra mostrar o contraste Dos dois tipos de estruturas arquitetônicas, né Aí, ó Um do lado do outro, tá vendo? O moderno e o clássico Então aqui dá pra vocês É um assunto que eu acho muito interessante Tô passando pra vocês E não tinha esse aterro Na época o cais era mais baixo Eu falo no período da década de Da década de 50 60, 70 Era o cais aqui Só tinha um paredão de pedra Era o cais mais baixo Era nesse nível aqui, ó Aqui embaixo, tá vendo? Era nesse nível que eu tô, ó Você vê que tem uma Uma rampinha, né Tem uma subida aqui Porque ali é o aterro, né Como eu falei pra vocês Eles fizeram o aterro e subiram o cais, né Aí fizeram o dico de proteção Dá cheias E fica Esse dico de proteção Fica em cima do cais de pedra, né Pra vocês Se orientarem melhor e entenderem Entendeu? Então é isso E aqui era Aqui era o barranco, né Aqui no meio era o barranco E o rio corria ali na frente Não tinha o cais de pedra, né Entendeu? Eu tô assim repetindo Pra quem não pegou ainda Não imaginou, né Não pegou a história aqui A história aqui do nosso cais Tá aí Pra vocês Espero que tenham gostado Então é isso, pessoal Aqui é o Luiz Henrique Castilho Do canal Luiz Henrique Mosaicos E eu peço a todos vocês Que se inscreva Curte e compartilhe com seus amigos Compartilhe nas redes sociais E agradecer a todos Pela consideração Entendeu? Que estão acompanhando o meu canal Então até a próxima Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde a todos